A conquista do corpo desejado através do acesso à consciência. Este é o título do mini-documentário da psicóloga e psicoterapeuta Cynthia Liana Reis de Silva, que está sendo lançado hoje, mais precisamente agora, aqui no Isso é Bahia, um mini-documentário que tem como foco as barras de Axis, uma terapia corporal criada na década de 90 pelo americano Gary Douglas e com a qual Cynthia Liana tem muita intimidade, ela é especialista na área. O documentário tem direção da jornalista Cláudia Pebreira, roteiro de Marta Ribeiro, participação de jogadoras da Federação Baiana de Baleado, também de operadores de barras de Axis. Eu também participo do documentário, fiz uma entrevista com a própria Cynthia Liana e é com ela que a gente conversa mais uma vez, a psicóloga e psicoterapeuta Cynthia Liana Reis de Silva. Seja bem-vinda, prazer falar com você mais uma vez. Tudo bom, Cynthia? Bom dia. Que felicidade estar aqui de novo com você, em cena entrevistada, é um prazer. Prazer todo nosso. Finalmente o mini documentário sendo lançado e sobre esse assunto que intriga muita gente, aí eu queria aproveitar para tocar mais uma vez no ponto. A gente fala da terapia de barras de Axis, não é? Que foi identificada, foi criada pelo Gary Douglas e que tem como mote a consciência e as suas infinitas possibilidades, ou seja, o acesso a essa consciência e suas infinitas possibilidades e um conceito totalmente independente de religião, não é isso, Cynthia? Isso, isso. Primeiro eu quero dar bom dia a vocês, aqui já são quase duas horas da tarde aqui na Itália. Dar bom dia aos meus conterrâneos, eu sou de Salvador, a todos da rádio, muito obrigada pelo espaço. Esqueci de falar que você está falando da Itália, isso mesmo. É um contato aqui internacional. Fale aí, Liana. Então, e essa terapia, eu senti a necessidade de fazer esse documentário porque eu vi que antes de qualquer coisa, e lembrando que esse documentário ele foi gravado em dezembro de 2018 e a gente foi trabalhando nele e eu fui fazendo inclusive outros cursos onde eu atendo com base no que eu trabalhei nesse documentário documentário, mas também com outras técnicas também adicionadas a isso e é isso, eu usei para mim essa técnica e vi que deu muito certo e eu tive essa intuição junto com Marta Ribeiro, que é a minha assessora de imprensa ela deu a ideia do documentário de incluir isso nesse trabalho de tomada de consciência para mudar o corpo porque o nosso corpo ele passa por muitas transformações não só transformações fisiológicas mesmo com relação ao tempo e tudo mais mas nós somos também reflexo no corpo, da nossa cultura nós somos reflexo do que a gente traz de crenças familiares de toda uma soma de coisas que quando a gente quer de repente refletir um corpo mais saudável, um pouco diferente do que a gente consegue fazer se apresentam bloqueios mentais e crenças que impedem a gente de construir aquele corpo que a gente deseja que a gente se sentiria mais feliz e também um corpo mais saudável porque não tem a ver só com vaidade mas sobretudo com saúde com liberdade de poder expressar no nosso corpo quem nós somos de verdade além das técnicas das barras de axis que são aqueles pontos em que você toca na cabeça não é para enfim energizar mais digamos assim a própria pessoa existem algumas perguntas alguns mantras que são associadas a essa técnica e me parece que o mantra principal é tudo na vida me vem com facilidade alegria e glória qual é a eficácia de entoar esse mantra e por que é exatamente esse mantra que tanto é cultuado digamos assim pelos adeptos das barras de axis isso começar o dia já com esse mantra e dormir com esse mantra é maravilhoso porque ele foi estudado e foi colocado em diversas línguas baseado eu já estou colocando italiana baseado também em física física quântica e ele foi feito de propósito para a gente mudar a sintonia da nossa energia com esse mantra tudo na vida vem a mim com facilidade alegria e glória dez vezes repetindo reafirmando para a gente começar a mudar essa energia e durante o dia a gente atrair situações eventos que tem mais a ver com essa energia do positivo sem que a gente não goste muito de trabalhar com polaridade em axis positivo negativo bem e mal no sentido em que isso cria uma limitação porque são muitas crenças que colocaram do que é certo do que é errado claro que ser sempre ético mas limita você a nós acharmos que uma coisa é errada quando aquilo ali só foi implantado no nosso cérebro que está errado mas que na verdade nos faria muito feliz de fazer então o mantra já começar o dia é como se fosse uma limpeza realmente de todos os sentimentos também negativos todos os pesos que a gente carrega no dia a dia e transformar isso tentando atrair durante o dia situações mais leves porque a gente se sente mais assim depois do mantra tudo na vida vem a mim com facilidade alegria e glória é uma forma também de mudar a mente entender que a gente também merece a leveza a satisfação a alegria a glória a abundância e realmente as pessoas dizem que muda essa sintonia é só fazer pra sentir e também é uma questão também de decisão né Jefferson decisão escolha porque tem aquela coisa como eu falei no documentário né de às vezes escolher o mais difícil aí eu ouso né já falar de outras coisas que eu não trago no documentário que tem a ver com a fidelidade familiar de repetição de destino como você sabe você também já me entrevistou sobre constelação familiar terapia familiar então isso também ajuda a limpar a gente se desapegar do que pesa e se abrir pro novo pra leveza Cíntia o mini documentário pode ser visto onde como ter acesso a essa informação o mini documentário vai ser publicado no perfil Instagram do site Bahia Social no meu perfil também com Cíntia e eu acredito que vocês também conseguem acho que vocês vão colocar no site de vocês também esse esse mini documentário sim é uma possibilidade né eu ficarei também muito feliz e aí as pessoas vão poder ter mais acesso né desses três esses três locais agora pra os descrentes dessa técnica de barras de axis Cíntia como é que se explica isso né porque são mais de 30 pontos na cabeça que quando tocados é você acaba acessando crenças ideias que ficam implantadas na mente ou seja são analisadas e tudo aquilo que seria digamos limitante acabaria sendo apagado dos arquivos mentais tem base científica isso acho que não não é mas como é que se explica esse fenômeno digamos assim digamos que o axis o axis em si ele não é científico mas ele adota nuances científicas todos os conceitos do axis eu como psicóloga eu li e eles são todos baseados em psicologia que é uma ciência obviamente como vocês sabem e os pontos eles não são científicos mas existem já estudos sendo feitos eles estão investindo nesses estudos para mostrar a diferença do cérebro antes e depois da aplicação e são esses pontos eles se referem a várias coisas da nossa vida várias focalizadas em várias coisas como por exemplo relação com o dinheiro relação com o corpo a relação com a forma estrutura com as coisas que a gente acredita como deve ser a realidade a gente não sai daquilo ali a gente quer construir aquilo tem aquela expectativa e a gente não constrói mais porque a gente quer aquilo não consegue ver o todo ver só aquilo a relação com a paz com a gentileza a relação com várias questões da nossa vida com a cura com a alegria com a tristeza e a partir daí depois de uma aplicação a pessoa sente realmente a diferença algumas coisas começam a se modificar mas é como eu falei tem algumas não as científicas mas em si as barras de axas não o trabalho em si não é científico mas ele adota sim nuances científicas muito importantes maravilha muito obrigado olha sempre bom falar com você Cintia Liana Reis de Silva falando conosco da Itália estou vendo você aqui pelo Youtube toda cheia de casaco deve estar fazendo um frio danado aí não é isso? ai o friozinho da primavera daqui a pouco chega o verão legal tá bom e olha sempre um prazer muito obrigado pelo prestígio de me convidar para participar também desse mini documentário e seja sempre bem vinda aqui conosco quando é que você vem aqui ao Brasil? eu ainda não tenho previsão algumas pessoas já estão me perguntando porque já tem dois anos que eu não vou por causa dessa pandemia toda aí a gente preferiu ficar mais aqui mesmo na Itália esse tempo mas em breve estou sentindo muita saudade e eu vi vocês aí me deu muita saudade enquanto eu estava aqui esperando para entrar me bateu até o coração forte porque eu percebi o quanto tanta saudade que eu estou e eu não tinha percebido quanto era grande a saudade quanto é grande já são dois anos mas eu quero também agradecer muito a vocês e o mini documentário ficou lindo você está ótimo você fez perguntas a nossa conexão nas entrevistas é ótima porque você faz as perguntas certas e os links são super justos do que eu estou pensando e você pergunta ficou muito legal o mini documentário quero agradecer a todos que participaram e a gente agradece também a psicóloga e psicoterapeuta Cintia Liana Reis de Silva a estrela desse mini documentário a conquista do corpo desejado através do acesso à consciência um abraço para você até uma próxima então tá bom? obrigada maravilha esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube Spotify iTunes Deezer e Instagram agora 8h42 na tarde FM e aí e aí e aí e aí